Bem-vindo, bem-vinda ao 46º dia do meu aprendizado de japonês, dia 15 do 2. Quero te mostrar como é que eu faço, o que eu faço para resolver cartões que eu tenho muita dificuldade de memorizar. Ou seja, após eu estou com dificuldade de memorização desse kanji, o que eu faço? Essa frase é mandar o kiyoteku da saiki, que basicamente é... Por favor, leia a pergunta, isso aqui significa... Mandar e significa pergunta. Eu estava com dificuldade de lembrar dessa palavra aqui. Por quê? Por conta desse kanji aqui, eu não conhecia ele, conhecia um significado bem diferente. Qual a estratégia boa, então, para você lidar com os cartões que são difíceis, com as palavras que são muito difíceis? Bom, minha recomendação é que você crie um cartão separado somente para esse kanji que você tem dificuldade. Como nesse exemplo daqui. Eu peguei um cartão, criei um cartão especificamente só para esse kanji. Ou seja, é o kanji escrito em vários caracteres diferentes, bem diferente, um de outro. Mas ele está bem claro aqui. Então, só para você memorizar esse kanji, aí você vai lá e cria um cartão especificamente sobre esse kanji, tá? Cuja parte de trás você pode ter a palavra que ele signifique, alguma historinha aí para você lembrar. Por exemplo, um truque de memória, tá bom? Então, basicamente é isso que eu recomendo que você faça. Se você tem dificuldade no aprendizado de alguma palavra, identifique se a dificuldade não é com relação ao kanji. Ou seja, poxa, será que tem algum desses kanji aí que você tem muita dificuldade de entender? Se a resposta for sim, crie um cartão especificamente sobre aquele kanji, coloque uma palavra-chave para você lembrar dele e um truquezinho de memória que você memoriza. Depois, então, o cartão é de uma maneira mais facilitada. Uma dica, digamos assim, pro tip, né? Uma dica pro. Tenha, mantenha baralhos separados para baralhos que são especificamente para kanji, ou seja, só para você lembrar de algum kanji que você tenha dificuldade de memorizar. E baralhos especificamente para você memorizar palavras, tá bom? Eu sou Eli, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa série, tanto quanto eu estou gostando de aprender o japonês. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.